Oi, crianças, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Thais, a coordenadora da sede IESE. E já que a gente não está podendo ficar juntinhos, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a amizade. Todo mundo sabe como é importante ter amigos, não é? Para a gente poder brincar de bola, para a gente poder ler um bom livro, para a gente assistir filmes, para a gente passear. Mas agora, nesse momento, a gente não pode nem, ó, se abraçar. Então, a gente precisa entender que agora vamos ter que usar outro momento para poder estar com os nossos amigos, que é a tecnologia. Então, eu tenho uma dica para vocês. Peçam para o papai, peçam para a mamãe, façam um videozinho, conversem com os amigos nas redes sociais. É uma forma diferente, mas muito legal da gente estar próximo, porque eu tenho certeza que logo, logo, tudo isso vai acabar. E isso também serve para a gente entender que amigo que é amigo, está sempre junto, mesmo que distante. Então, gente, todo mundo cuidando dos amigos, cuidando desse carinho. Não esqueçam de dar uma ligadinha, às vezes, para o vovô e para a vovó também, que estão lá sozinhos esperando por vocês, tá bom? E aí eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, ah, olha só, a gente vai poder fazer, ó, uma grande festa. E todo mundo vai ficar muito junto, muito divertido, tá bom? Eu e todo mundo do Colégio Dom Bosco estamos morrendo de saudade de vocês, mas nesse momento, ó, todo mundo precisa ficar em casa, tá bom? E logo, logo a gente vai estar bem juntinho, bem juntinho mesmo, se divertindo, brincando, estudando e, claro, aprendendo demais, tá bom? Então, ó, um super beijo para vocês, virtual, mas no meu coração. E logo, logo a gente se vê. Tchau, turma! Tchau, turma!